Olá, estudantes da segunda série do Ensino Médio. Neste vídeo nós vamos falar sobre orçamento individual, muito importante para que nós temos uma vida financeira, uma educação financeira saudável e, consequentemente, uma vida financeira feliz. Porque se a gente não tiver uma vida financeira feliz, toda a nossa vida pode ter problemas, não apenas com o dinheiro, mas também com as nossas relações sociais, pessoal. Então, neste vídeo a gente vai compreender o que é um orçamento individual, compreender por que é importante fazer um orçamento e aprender a elaborar um orçamento segundo alguns critérios. Então, o que é um orçamento individualizado? O orçamento pode ser de vários tipos. Ele pode ser individual, que é o que a gente vai focar neste vídeo. Ele pode ser familiar, ou seja, envolvendo todos os membros de uma família. Ele pode ser público, da prefeitura, do estado ou nacional. E empresarial, que as empresas precisam também se planejar, o que elas vão crescer e assim sucessivamente. Num orçamento, nós podemos fazer ele no papel, uma cadenetinha dentro da carteira ali e fazendo as anotações. Usar um aplicativo de celular, que a gente está tornando cada vez mais simples a nossa vida. Tem vários tipos de aplicativo. Para a gente fazer um orçamento individual, também tem lá nas lojas de aplicativos. Você vai lá, tem muitos de graça, que você pode baixar para fazer. E o que é mais utilizado por todo mundo, seja individual, seja público, ou empresarial, ou familiar? A planilha. Você pode usar qualquer tipo de planilha, que é muito interessante, porque ela se adequa muito mais rápido. Bem, para a gente poder fazer um planejamento, a gente tem que ter um entendimento seguinte. Primeiro, quanto que você gasta por dia? Você lembra quando você gastou ontem, semana passada, no mês passado? Você já parou para analisar cada uma das suas despesas? Por que você está gastando tanto em uma determinada despesa e em outra você tem menor? O que você pode fazer? Então tem que fazer uma análise muito clara a respeito disso. E quais os itens do teu orçamento que mais consome, ou seja, aquele que mais pesa? Quais os itens que estão tirando, sugando muito o teu orçamento? E vê se naqueles itens a gente pode reduzir esses valores. Então, eis a importância de um orçamento individual. Ele funciona como um espelho das nossas finanças. Se a gente não tem um espelho, fica difícil da gente se arrumar, fica bonitão lá, bonitona, né? Então, o orçamento é o que vai deixar a gente confortável na nossa vida financeira. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, aqui de um orçamento, ó. Onde eu tenho as receitas fixas, as receitas variáveis. As despesas fixas e as despesas variáveis. A soma das duas receitas fixas e variáveis. A soma das despesas fixas e variáveis. A diferença entre elas, o ideal sempre seja positivo. Se não é, nós temos que ver aonde eu consigo economizar. Normalmente nas despesas variáveis. Tranquilo? Então, o orçamento vai ajudar você a traçar suas metas para você chegar lá e determinar quais ações. Vamos ver aqui a citação do best-seller Pai Rico e Pai Pobre. É que ele vai uma reflexão aqui. Você pode ficar assistindo, por exemplo, a MTV o dia todo, ou ler revista de golfe. Ou fazer um curso de cerâmica ou um curso de planejamento financeiro. Isso depende de você. Você vai escolher qual que vai ser o caminho que você vai seguir. Então, concluindo o nosso vídeo, nós temos conhecemos o que é um orçamento individual, a importância de fazer um orçamento e aprendemos uma técnica ali de organizar o nosso orçamento. Nosso orçamento é extremamente importante para a gente atingir as nossas metas. Nesse vídeo, nós falamos sobre orçamento individual. Espero que vocês tenham gostado e até breve, galera!